Uma breve explicação pra você que eu não aguento mais, que fica falando. Mas você é mulher, você vai votar no Bolsonaro, blá blá blá. Para de ser ridícula. O país virou um puteiro? Ou você vive num mundo de algodão doce, num mundo cor-de-rosa, que você não tá enxergando o que eu estou enxergando, o que todo mundo tá enxergando, o que o meu pai tá enxergando, o que a minha mãe está enxergando? Como é que você não vê? Você nunca andou na Augusta? Você vê aquele monte de Zé Droguinha jogado, com vodka vomitado no corpo, com meninas lindas, meninas jovens, de 17, 16 anos, jogadas traças naquela Augusta, aquele cheiro de urina, aquela prostituição, e mulher enfiando um crucifixo na bunda, e a outra desfilando com o suvarcão peludo. Eu não sou obrigada a ver isso. Um dia eu quero ter um filho, eu não vou sair na rua pro meu filho ver essa putaria. Se você gosta de viver num mundinho cor-de-rosa, me apresenta onde ele fica, porque eu não conheço. O que eu conheço é um país que virou um puteiro a céu aberto. E o meu voto vai pro Bolsonaro, sim. Posso estar enganada, posso sim me arrepender. Mas a gente precisa de uma medida emergencial pra lidar com esse tipo de gente. De alguém rígido, de pulso firme. Não é a hora agora de colocar uma almofadinha no poder, que vem explicar como abrir uma empresa ou como virar uma empresa. Ainda não é o momento. A gente tá morrendo. Primeiro a gente tem que salvar a nossa pele, pra depois a gente aprender a fazer esse tipo de coisa. Então, ouça-me bem. Eu não sei em qual país você vive, se é no mesmo país da Alice, no País das Maravilhas, mas o país que eu vivo está precisando de uma medida emergencial. E é por isso que eu voto no Bolsonaro. Eu e a minha família cansamos de viver num puteiro.